Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro programa. Eu sou Ana Paula Zambon e trago para você os melhores imóveis da região. Se você está pensando em investimento, aqui você encontrará a sua melhor opção, além de dicas de especialistas renomados. Sinta-se em casa! Eu estou aqui em Salto, no bairro Nair Maria, para te apresentar uma super novidade da Team Prime Empreendimentos, que é o Green Park Residencial. Um residencial vertical completo, próxima à natureza, preservada, a 5 km de Indaiatuba e 2 do centro de Salto. São apartamentos de 65 a 74 m², com um dormitório e uma suíte. Tem infraestrutura para ar-condicionado e gás, garagem coberta, acabamentos de primeira linha, área de lazer completa e privativa para 84 famílias, espaço gourmet amplo, com vista privilegiada e segurança 24 horas com monitoramento. Aqui tem fácil acesso pela rodovia SP75, uma região em pleno crescimento e valorização. Além disso, todos os apartamentos estão preparados para receber pessoas com necessidades especiais. O melhor custo-benefício da região. Vem logo conhecer, as obras já estão adiantadas. Solidez da empresa Team Prime Empreendimentos e Participação Limitada. Uma casa com um design super moderno e aconchegante. Aqui na cidade de Salto, no condomínio Picolino. Vamos lá conhecer a casa? Living, sala de TV, cozinha com espaço gourmet integrado, lavanderia, lavabo, três dormitórios, sendo um com baranda e uma suíte com closet e terraço e banheiro social. A casa conta com esse belo espaço gourmet totalmente preparado para receber a sua família e seus amigos. Você gostou da casa? Então entre em contato com a Team Prime e venha conhecer. Você quer móveis planejados com estilo e qualidade na sua casa? Móveis como este aqui você encontra na Bela Morata Marcenaria e Design. O processo de produção é artesanal, realizados com madeiras maciza ou Duratex, processados em maquinário especializado, deixando seu móvel sob medida para qualquer espaço da sua casa. O acabamento é de alta qualidade e você pode escolher o material, a textura, a cor e ainda os puxadores de sua preferência. Fazendo com que você tenha um móvel planejado totalmente exclusivo. Móveis como esses, com esse estilo, com esse design, valorizam qualquer ambiente. Então já sabe, móveis planejados é na Bela Morata Marcenaria e Design. Eu estou aqui em Itu, no bairro Altos da Vila Nova, para te mostrar a grande novidade da construtora Visconde. O lançamento da segunda fase de vendas do Ilhas do Mediterrâneo Residencial Resort. Aqui a diversão é garantida e você pode fazer parte desse clube. São mais de 30 itens de lazer, entre eles, academia, salão de jogos, kids, espaço mulher, espaço lounge, seis churrasqueiras, dois salões de festas, praça da fogueira, gourmet na piscina, piscina com prainha e muito mais. O empreendimento conta com apartamentos de dois e três dormitórios, de 61 a 82 metros quadrados. Opção garden privativo de até 120 metros de área total, todos com duas suítes e varanda grill. Além da nova opção de planta, que conta com duas suítes e lavabo. Você merece tudo de melhor em lazer, conforto, segurança e praticidade. Que tal passar os seus melhores momentos em um empreendimento que traz um conceito inédito aqui em Itu? Venha para o Ilhas do Mediterrâneo! Nas grandes cidades do país, a gestão imobiliária se tornou mais ágil, completa e personalizada. Agora, esse novo modelo de atuação chega a Itu, através da caridade gestão imobiliária. Uma empresa inovadora e versátil, dirigida por um profissional com larga experiência no setor. Conectada às mudanças do mercado e necessidades dos clientes, A Caridá oferece consultoria especializada, assessoria plena, confiabilidade e sempre os melhores resultados nos serviços de avaliação, intermediação, locação, busca e oferta de imóveis ou áreas específicas. Casas, apartamentos, sítios, fazendas, áreas, áreas comerciais e industriais. Essas são as especialidades da Caridá. Agende a sua visita com o consultor e venha conhecer a Caridá, um novo conceito em gestão imobiliária. Venha morar em uma localização privilegiada no vetor de crescimento nobre da cidade de Itu. Conheça a UNA Loteamento Conceito. Lotes a partir de 360 metros quadrados. Um loteamento conceito por reunir um conjunto único de diferenciais, sendo localização privilegiada em área nobre, posto artesiano no local, como alternativa adicional ao sistema de abastecimento de água do município. Clube completo. Entregue equipado e decorado pela renomada arquiteta Fernanda Marques. Com dois espaços gourmet playground, quadra de tênis, quadra poliesportiva, quadra de areia, piscina adulto e infantil, sala de ginástica e praça com Wi-Fi. O UNA possui um mobiliário urbano sustentável, com design exclusivo e ponto de energia solar. Os terrenos têm excelente topografia para a construção da sua casa, além de 88 mil metros quadrados de área verde. Tudo isso pelo menor preço da região. Agora com o início das obras do retorno na rodovia Valdomiro Correia de Camargo, que será em frente ao acesso ao loteamento, o UNA ficará ainda mais próximo ao centro. As obras estão aceleradas e a entrega, que será garantida pela seguradora Berkeley, será em setembro de 2017. More no melhor lugar de tu. Você tem motivos de sobra para escolher o UNA. Perto de você, perto do seu bolso e perto do seu tempo. Um projeto feito para você viver melhor. Você procura por produtos sob medida no prazo em que a sua obra precisa? Com a Cavicom, todo mundo sabe que o planejado sempre acontece. A Cavicom tem toda a linha de aço para a sua construção. Ferragens amadas de acordo com o seu projeto. Colunas, vigas e sapatas à pronta entrega em diversas medidas que se adaptam à sua construção. Sistema corte e dobra. E além disso, vergalhões, telas, pregos e arames. Há 14 anos a Cavicom está no mercado, sempre trabalhando para oferecer o melhor aos seus clientes. Tecnologia, qualidade e pontualidade. Faça uma visita à loja e solicite seu orçamento com um dos vendedores. A Cavicom se responsabiliza pela entrega rápida e adequada. Cavicom, construindo o futuro. Chegou em Ito, a oportunidade que todos esperavam. Apartamentos com dois dormitórios, baixo custo e total lazer. Infraestrutura com elevadores e varanda com vista privilegiada. É o residencial Jardim dos Pinheiros. Uma torre de 12 andares, seis apartamentos por andar. O apartamento tem 47 metros quadrados e conta com dois dormitórios, sala dois ambientes, varanda, banheiro, cozinha e área de serviço. Você gostou do apartamento? Entre em contato com o Empreendimentos Costa. Lá o financiamento é facilitado. Uma excelente oportunidade para você que quer adquirir o seu primeiro imóvel com baixo investimento. Para quem quer sair do aluguel ou para quem deseja fazer um investimento com rentabilidade certa. A Empreendimentos Costa traz para você essa bela casa em Ito, no condomínio Campos de Santo Antônio. Uma casa tranquila, num lugar agradável, é tudo que você precisa. Vamos conhecer a casa? Imóvel com quatro suítes, sendo uma com closet. Banheiros com nicho. Lavabo. Living. sala de TV, escritório, cozinha com dispensa e área de serviço, departamento para funcionários, piscina e duas vagas de garagem num terreno de 800 metros quadrados e 330 de área construída. Olha só esse amplo e charmoso espaço gourmet. Você sentiu que é aqui que você quer receber os seus amigos e seus familiares? Entre em contato com a Empreendimentos Costa. Eles têm o melhor para você. Uma casa totalmente nova, com design super moderno, aqui no Condomínio Chapada. É a Empreendimentos Costa que apresenta para você. Imóvel com quatro suítes, sendo uma master com closet e cuba dupla, banheiros com nicho, armários embutidos e persianas blackout automatizadas. Living com pé direito alto, sala de TV, cozinha com dispensa, lavabo, espaço gourmet integrado, banheiro externo, área de serviços, piscina, duas garagens. A casa conta ainda com um reservatório de água de 5 mil litros. É o melhor custo-benefício do condomínio. A Empreendimentos Costa quer te ajudar de forma profissional a encontrar um imóvel do seu gosto, para que você consiga um melhor investimento. Venha conhecer mais de perto a Empreendimentos Costa. Contato com a natureza, com o conforto e o bom gosto que você precisa. Essa chácara te oferece isso e muito mais. E quem te apresenta é a Atual Rurais. Um lugar amplo, aconchegante, perfeito para você que gosta de receber seus amigos, a sua família. Seja no final de semana ou na rotina do dia a dia, essa casa é perfeita para você. Chácara totalmente imobiliada, com 5 mil metros quadrados. Living amplo. Cozinha planejada. Cinco suítes, sendo uma master com closet. Piscina com hidro. Sauna. Espaço gourmet. Campo de futebol. Eu tenho certeza que você já conseguiu se imaginar aqui, curtindo essa paisagem maravilhosa. Não perca tempo. Entre em contato com o Atual Rurais e agenda sua visita. Eu estou aqui em Salto, no residencial Aras Paineiras. E vou te mostrar uma casa encantadora. Vamos conhecer? O terreno possui 1.540 metros quadrados, sendo 550 de área construída. Hall principal. Living amplo com vários ambientes. Sala de jantar. Cozinha com armários planejados. 4 suítes, sendo uma master. Escritório. Banheiro. Área gourmet. Varanda ampla. Piscina. E sauna. A casa é super arejada, possui sauna e piscina de alvenaria como um grande diferencial. Para dispensar o uso de cloro, ela possui sistema de limpeza com íons. E a casa ainda pode ser sua, com essa mobília rústica super diferenciada. A Gold. Luxo e requinte à sua disposição. Uma mansão magnífica, localizada no condomínio Vilagem e Castelo, um dos melhores da região, que tem fácil acesso pela rodovia Castelo Branco e fica a 10 minutos da cidade de Sorocaba e de Itu. A casa possui 4 suítes com closet, sendo uma master. Móveis planejados com fino acabamento, living, dois ambientes com pé direito duplo, lareira a álcool, espaço preparado para elevador, home theater, escritório, dois lavabos, cozinha planejada, espaço gourmet integrado, salão de jogos, piscina com hidro, pergolado, paisagismo formado, quatro vagas cobertas, telhado de aço com captação de água da chuva para uma cisterna de 22.500 litros e aquecimento solar. E para garantir que seus dias sejam sempre totalmente divertidos, dá só uma olhada na área externa dessa casa. Espetacular, não é mesmo? Muito espaço e conforto para você poder receber a sua família e os seus amigos, inclusive com essa piscina maravilhosa que tem uma raia de 15 metros. Se você gostou dessa casa, não perca tempo, venha conferir de perto todo o luxo e sofisticação que você merece. Entre em contato com a imobiliária Seu Imóvel e agente uma visita. Fazer negócio sozinho ou ter uma franquia imobiliária? O que te leva mais rápido ao sucesso? Há 10 anos trabalhando no mercado imobiliário com atendimento diferenciado, o gestor da Imob, Alessandro Bellon, começou a pensar como melhorar o mercado. A ideia é compartilhar tudo com todos, surgindo assim uma nova forma de fazer negócios, através do conceito ganha-ganha com seus parceiros e consultores. Você já tem a sua imobiliária? Está cansado de não ter companheirismo e uma parceria honesta no mercado com alguém que pense assim como você? A Imob tem vários benefícios, como um consultor de telefonia especialmente feito para você gastar menos e poder falar mais com os seus clientes e ainda manter seus números atuais para a sua unidade. Então imagine poder trocar os concorrentes por parceiros e vender as captações desses parceiros. Ter pessoas em que possa confiar, que tragam soluções de gestão e assim vender mais. Uma verdadeira equipe de campeões, todos jogando em um único time, aumentando sua força no mercado e ainda ter tempo para pensar em novos negócios. A Imob possui consultores de campo, de telefonia, de marketing, gestores pensando em você para que você consiga ganhar mais. Nos próximos meses, a Imob está abrindo mais duas unidades. A Imob Campolins Sorocaba e Imob Boituva. Já pensou ser uma Imob sem qualquer taxa de franquia? Saiba como. Ligue e agende sua visita. Uma ideia, um conceito, uma solução. Imob, imóveis e bons negócios. Uma casa no condomínio Plaza Tenet, com projeto arquitetônico contemporâneo e estilo monocromático, que é tendência em arquitetura e decoração. São quatro dormitórios. Três vagas de garagem em 485 metros quadrados privativos. Armários. Closet. Churrasqueira. Quintal. Luminosidade e integração são os pontos fortes dessa casa. Então é isso. Se você, como eu, gostou dessa casa, entre em contato com a Imob e agende a sua visita. Agora, a Silvana Carvalho tem algumas dicas muito importantes para você. Olá, sou Silvana Carvalho, sócia fundadora da Silvana Carvalho Assessoria Imobiliária. Estou aqui hoje para fazer uma pergunta para você. Quando você vai comprar um imóvel, você sente aquele medo ou aquele frio na barriga que vem pensando será que eu vou fazer a compra certa? Calma. Tudo isso é normal. Porque a compra de um imóvel requer um grande investimento. E muitas pessoas, isso é a realização de um sonho. E é muito importante que seja pensado com muita cautela. Hoje, com todas as informações, compra-se qualquer produto através de um clique. Escolhe imóveis com fotos postadas em redes sociais. Agenda-se uma visita diretamente com o proprietário e muitas vezes decide ali a compra. E esquece que existem vários fatores a ser considerado na hora de uma decisão. Por isso é tão importante o auxílio de um consultor qualificado. Podendo evitar um documento irregular, um bairro que não atende a sua estrutura familiar ou pessoal, a falta da manutenção do imóvel escolhido e muitos outros fatores que devem ser considerados pensando no hoje e no seu futuro. Aqui na Silvana Carvalho estamos há 10 anos auxiliando os nossos clientes a fazer a compra certa. Desenvolvemos um processo exclusivo para que você tenha o imóvel ideal. Você que quer comprar ou alugar, entre em contato, confira a nossa estrutura e conheça de perto a nossa metodologia de trabalho. Com certeza essas foram informações valiosas para você que está em busca do seu sonho. Então entre em contato com a Silvana Carvalho e agende a sua visita. Você já sabe onde encontrar o melhor investimento. É aqui no Imóveis na TV. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.